E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas pra você poder melhorar o seu networking, ou seja, melhorar a sua rede de contatos e poder empreender melhor. E também, por que não, conseguir aquele trabalho dos sonhos. Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom, pessoal, o networking aí se tornou um conceito amplamente falado e recomendado. Mas na prática nem sempre é utilizado de maneira assertiva e com potencial de resultados, seja para a produtividade e sucesso dos negócios ou para futuras oportunidades profissionais. Primeiro, vamos conhecer de onde que vem o termo networking. Bom, net significa rede e o work, trabalho. Então basicamente significa uma rede de trabalho, uma rede de relacionamentos ou rede de contatos. Os famosos contatinhos, né? O networking pode te ajudar muito, por exemplo, a conseguir aquela sonhada vaga de trabalho. Porque todo mundo sabe que o que mais importa, além da experiência, é o famoso QI. O QI indica, né? Não é o QI de inteligência, e sim o QI de quem indica. Então se trata de uma rede de pessoas que trocam informações e conhecimentos entre si. Mas, por mais eficiente que o networking possa ser, poucas pessoas sabem como trabalhar e interagir com a rede de contatos, que bem gerida pode aumentar sim as oportunidades de troca de experiência, de informações sobre vagas de trabalho, indicações e trazer destaque também, inclusive, para o seu negócio. Vários e vários especialistas aí explicam que o verdadeiro networking, ele deve ser baseado em relações de troca e ganho mútuo. Ou seja, não é indicado pensar apenas no benefício individual, mas também no que você tem a oferecer e em conciliar as suas necessidades com possíveis oportunidades. O famoso, uma mão lava a outra, né? Você ganha, só que o outro lá tem que ganhar também. Assim funciona um networking saudável. Manter bons relacionamentos, então, é fundamental para diferentes áreas da vida. Se tratando de uma rede de contatos profissionais, existem vários benefícios na troca de informações, contatos e experiências. No caso de um empreendedor, principalmente no início, o networking pode ser de grande auxílio para o crescimento do negócio. E além disso, ele pode ser um processo de construção de amizades motivada por interesses mútuos com conexões mais verdadeiras. Por essa razão, pessoal, se você ainda tem alguma dúvida, eu listei aqui neste vídeo algumas dicas para poder ajudar na hora de fazer um networking adequado, eficiente e com foco em objetivos. E a primeira dica é a seguinte, saiba se expressar e seja claro para garantir que a pessoa esteja recebendo a informação correta. Saber se expressar é fundamental, né? Não só na área profissional, como também em outras áreas da vida. Então, saber se expressar, ser claro, garantir que a pessoa esteja recebendo a informação correta é muito importante. A segunda dica para você ter um bom networking é planejar antes de fazer o contato e faça de maneira personalizada. É importante estabelecer um link, um motivo de relacionamento, um assunto em comum com outro contato. Assim, você mantém um contato beleza, ok. Também é importante compartilhar, né? Partilhar ideias e convidar um interlocutor para poder opinar sobre elas, né? Assim, os dois lados opinam e cheguem a uma conclusão melhor aí. Também é importante reservar um horário para rever aquelas pessoas que você não encontra há algum tempo. Muito importante não ficar falando mal dos outros, né? Todo mundo sabe que quem fala mal dos outros, uma hora você está falando mal daquele, outra hora você está falando mal de você, né? Então, tem que tomar cuidado aí, né? Tem que parar de ficar falando mal toda hora e procurar aí fazer críticas construtivas, nunca críticas destrutivas. É importante também tratar o seu network como atenção e respeito aí, como uma relação que existe fidelidade e ajuda mútua. É importante ter ética, né? Nunca usar a sua rede de contatos para roubar clientes e ideias, né? Roubar ideia, copiar ideia, enfim. Espalhar boatos sobre a concorrência. Isso aí é muito feio e não funciona, só vai destruir o seu network. É importante também ter em mente quais são as suas habilidades e competências, né? Saber bem o seu objetivo. Esteja presente e mantenha uma frequência. Não seja o tipo de pessoa que só aparece quando precisa de alguma coisa. É importante abastecer e criar conteúdo aí para suas redes sociais. Hoje em dia aí, quem cria conteúdo se torna autoridade no assunto, né? Então, você produzir conteúdo aí para o Facebook, LinkedIn, aqui para o YouTube mesmo, é uma boa maneira de você, assim, aumentar o seu network, né? Vale dizer que quem raramente é observado, raramente é lembrado, né? É importante também anotar os contatos de pessoas que você conhece, procurar se comunicar com elas sempre que houver uma razão para contar a tua afinidade e manter-se aí sempre atento a convites para conhecer novos lugares e outras pessoas. Bom, pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Eu espero que este vídeo ajude você a aumentar o seu network, né? É muito importante ter o famoso quem indica. A gente sabe que na área profissional isso aí é mais do que fundamental para você chegar aonde quer, né? Hoje você é indicado, amanhã você indica, uma mão lava a outra, todo mundo se ajuda e assim todo mundo cresce. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E compartilhe este vídeo. Compartilhe loucamente este vídeo para poder aumentar o seu network. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado. Quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho